Madurecer Na tigreira fulorando Cê tá nejo esperando Chove Lá no sertão quase ninguém tem estudo Ó, do que lá prendeu a lei Mas tem homem capaz de fazer tudo, doutor E antecipa o que vai acontecer A tigreira fulorando abaixo o vento Mandurinha fulorando pra beberão Pra mim é só cantar, é escada Mas é verboa, só pra não ser tão Se o galo cantar, não é de hora É mulher tanto fora, pode crer Acabou sem cantar, é escada É a morrer alguém que vai morrer São segredos que você vai dançar E não tem um prazer de aprender A tigreira fulorando abaixo o vento Mandurinha fulorando pra beberão A tigreira 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 fulorando pra beberão Obrigado.